Gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje eu vim gravar uma rotina pra vocês, daquelas que vocês gostam, cheias de passos, cheias de detalhes aí, bem na real mesmo. Eu acabei de chegar da rua e, gente, eu tô há uns 3, 4 dias sem lavar o meu cabelo, por falta de tempo, a correria mesmo. Ó, ele tá tão pesado, tão pesado, que tá até sem brilho, sem balanço, sem vida. O negócio tá feio aqui, hein? Bora lá, hoje eu vou fazer uma rotina completa de reconstrução nos fios, acidificação, com produto muito top, que vocês vão ficar loucas. Ele é tão potente que é indicado pra cabelos descoloridos, cabelos com luzes, tá? Mas vai dar super certo, porque meu cabelo tá precisando desse tratamento mais poderoso. Mas antes eu vou fazer um procedimento de desentupir mesmo o couro cabeludo. Eu vou lavar o meu cabelo agora, eu vou usar esse aqui, ó, o Cherimoia Clean da Imagi, que é um shampoo de limpeza mais profunda pra preparar o cabelo mesmo, higienizar, preparar pra tratamentos mais potentes. Então eu vou utilizar esse durante o banho. Vou, massageio, enxago e depois eu vou aplicar delicadamente, esfregando ali no meu couro cabeludo, massageando esse esfoliante aqui da Capró, tá? Esse é o Ice Detox Scalp da Capró. Ele, na verdade, não é um shampoo, assim, ele é uma areiazinha. Assim, vamos ver se a câmera foca. Ele é um gel, tá vendo? Cheio dessas, é... como se fossem uns grânulos mesmo. E aí a gente vai massageando o couro cabeludo, isso aqui vai desentupindo, conforme a gente vai massageando, ele vai desentupindo o folículo piloso, né, o folículo ali por onde nasce o cabelo. Isso é muito bom, muito bom pra saúde do couro cabeludo. Gente, acabei de lavar o meu cabelo, esse shampoo tem um cheiro tão gostoso de graviola e ele faz uma espuma bem cremosa porque ele é bem denso. Possui ação revitalizante e purificante. Confere sensação de limpeza prolongada e leveza, proporcionando cabelo mais saudáveis, leves e com brilho. Livre de sal, silicone, óleo mineral e parabéns. Mas ele limpa bastante. Como meu cabelo tava muito sujo, né, dias e dias sem lavar, e cheio de livinho, de óleos e blá blá blá, eu lavei por duas vezes. Agora eu vou aplicar esse aqui, que é o Ice Detox, tá? Da Capró, que é esse gelzinho que eu falei pra vocês. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu vou pegando assim na mão e vou aplicando mais ou menos assim com a ponta dos dedos, ó. Tá vendo? Ele dá uma sensação bem refrescante assim no couro cabeludo, bem geladinha. Agora eu vou deixar aqui, pausando três minutinhos, vou enxaguar e volto aqui com você. Gente, já enxaguei o meu cabelo e eu já lavei com o segundo shampoo. Vocês acreditam? Olha como tá o meu cabelo. Meu cabelo está condicionado. Simplesmente lavei com esse aqui, ó. Esse shampoo reconstrutor da Cadivel, que não tá querendo focar. E porque a minha câmera, vocês sabem que ela é periguiçosa, eu vou demitir ela. Então, esse é o Blonde Reconstrutor. Ele é um shampoo que em vez do... Sabe aquele ativo que vem de limpeza, que é o sulfato? Ele vem com esse nome aí que eu vou escrever na tela pra vocês. Então, não tem. Aqui na formulação, ele tem o Sódium Lauroil Metil Exitionate. Esse palavrão aí. Que é um ativo, é um surfactante, um ativo de limpeza mais delicado para os fios. E eu quero muito mostrar a textura desse shampoo pra vocês, gente. Olha isso. E o cheiro dele é maravilhoso. Olha, ele parece um condicionador, ele é cremoso. E ele faz uma espuma densa. Sabe aquela espuma bem densa, bem cremosa, bem condicionante? É esse tipo de espuma que ele faz. Eu fiquei apaixonada com esse shampoo. Meu cabelo, tipo, tá condicionado o cabelo. Vou passar o pente aqui pra vocês verem, olha. Gente, sério. Aí eu lavei só uma vez, tá? Com ele. Agora eu vou aplicar a máscara de reconstrução. Que é bem potente. Também é da salinha Blonde Reconstructor. Reconstructor. Blonde Reconstructor. Da Cadivel. Que é um super lançamento aí. Esse shampoo, ele é indicado pra cabelo descolorido. E cabelos coloridos, ele ajuda a resgatar o brilho. E manter a cor, a coloração dos cabelos por mais tempo. Além de tratar, porque ele tem glicerina e aminoácidos também na composição. Agora, bora lá aplicar a máscara, tá? A máscara vem aqui nessa caixa. Bem fofa, bem chique, né? Eu adoro produto que vem assim em caixa. Acho muito chique. E ela é assim. Gente, essa máscara, ela é um repositor de proteína. Ela tem pH de 4,5 a 5,5. E ela promete recuperar profundamente os fios e condicionar também, o que é muito importante. Ela é assim. Vamos ver se eu consigo mostrar. Porque ela acaba caindo aqui um pouquinho do pote, ó. Tá vendo? Ela é levemente molinha, mas ela é cremosa. Nossa, ela é densa o toque. Na fórmula tem vários aminoácidos. Arginina, prolina. Tem o óleo de café arábica. Tem também manteiga de karité. E é o toque. O toque dela, assim, me parece... Nossa, gente, um pouquinho já espalha muito. Ela tem um toque nutritivo. Nossa, um pouquinho que eu peguei aqui, ó. Já espalhou muito. Eu não quero passar muito no meu cabelo, porque eu tenho medo de pesar. Eu vi que ela é... Ela pende ali entre R... Tem bastante aminoácida, hein? Ela fica no R e no N ali. Fácil, fácil. Densa o toque. Ai, teve alguém que me perguntou, né, que eu falo isso das máscaras. Ai, tem um toque denso. Tem um toque aquoso. Porque no toque a gente já consegue sentir os nutrientes, entendeu? Que tem na máscara. Geralmente quando a máscara tem aquele toque, assim, fluido, leve. Você passa, assim, no cabelo, parece que não passou nada. Dificilmente essa máscara vai pesar no teu cabelo. Provavelmente ela vai dar um efeito hidratante, sabe? Então a gente sente muito da máscara, assim, ao toque. Eu gosto. Gente, sério, ó. Meu cabelo já desmaiou com um pouquinho o produto. O que que eu faço agora? Será que eu enluvo? Eu vou dividir só em quatro partes pra fazer um enluve aqui, porque eu tô achando que pode, de repente, pesar. Vamos lá, só mais um pouquinho. Ó, já fiz a aplicação. Ó, já penteei pra deixar o fio bem realinhado. Conforme vocês conseguem ver, né, o cabelo já sugou tudo. Não tem mais nada pra sugar. O cabelo já sugou. Não pausei, só penteei. E agora em sobreposição a essa máscara, eu vou aplicar essa máscara aqui, ó. A passo três também desse kit reconstrutor. Essa daqui é uma máscara acidificante. Lembram que eu falei que essa daqui tem pH, acho que é 4,5, né? 4,5 a 5,5. Essa máscara acidificante, ela tem pH de 2,2 a 3,0. É muito baixinho o pH dela e eu tô bem animada com isso. Esse pH baixinho ajuda a reduzir a porosidade, aumenta o brilho do cabelo, porque sela os nutrientes lá dentro da fibra. Ela fica mais forte, mais resistente, mais macio, mais brilhante, mais gostoso ao toque. Mas tudo de bom, eu adoro. Vocês já viram aí que eu adoro uma máscara condicionadora. 3 a 5 minutos o tempo de pausa. Então eu vou fazer o que eles estão pedindo aqui, que é começar a aplicação pela nuca, dividir mecha, separar mecha, aplicar mecha, mecha, mecha. Eu vou fazer isso. Vou pegar pouquinho, porque eu também não quero pesar muito o meu cabelo. Bora lá. Bem emoliente, espalha super fácil. Acho que eu poderia ter pego até menos produto. Vamos ver. Vou pegar uma mecha aqui um pouquinho maior. Mais um pouquinho de produto. Ela é mais fluida do que a outra. Ela parece mais densa na textura, mas ao toque ela é mais fluida. Agora eu vou pentear pra espalhar bem. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Gente, já apliquei a máscara em todo o cabelo e eu tava aqui procurando a minha toca. Sabe aquela toquinha de fazer banho de creme? E não achei em lugar nenhum, sendo que ela nunca saía aqui do meu banheiro. Isso é o quê? São as inimigas tentando derrubar o nosso brilho cabelístico. Mas vocês não contavam com as minhas astúcias, né? E eu tenho aqui, ó, sacolinha de mercado. Vai servir muito bem. Porque ninguém pode atrapalhar o nosso tratamento capilar do sucesso. Cadê meu secador? Se falta o secador ter sumido também. Agora eu vou ativar o tratamento mais ou menos uns 3 minutinhos com o jato... Com o jato quente do secador, tá? Gente, já enxagoui meu cabelo. Não tá nada oleoso, nada pesado. Assim, sinto ele leve e bastante já apresentando brilho. Tão vendo? Já tá brilhando. Mesmo molhado. Agora eu vou finalizar com o passo 4, né? O finalizador também da linha Blonde Reconstructor. Esse aqui, gente, ele promete proteção térmica. Tem que ter equilíbrio, a porosidade. Reduz o frizz e condiciona. Previne tons esverdeados pela piscina. Água do mar também protege bastante. Evita o amarelamento e protege contra os raios UV. Perfeito, perfeito. Pra cabelo descolorido, cabelo loiro, precisa disso. Peguei um pouquinho aqui na minha mão e ele é assim. Tão vendo, ó? Ele é cintilante. Tem uma textura bem diferente. Vou espalhar e aplicar aqui em toda a extensão do meu cabelo. Ainda tá molhadinho. Mas é muito legal, assim, aplicar o leave-in enquanto o cabelo ainda tá mais molhadinho. Porque aí o cabelo absorve bem as proteínas, as vitaminas e tudo mais. Gente, que cheiro. Nossa, tem um cheiro maravilhoso. Cheiro de perfume. Vou pentear e vou secar com um secador. Porque hoje tá friozinho. Aqui dentro de casa não. Ainda tá quentinho porque eu tô com as janelas fechadas. Mas lá fora tá friozinho. Gente, alguém apaga a luz que o meu cabelo já tá iluminando tudo com esse brilho. Gente, olha o brilho desse cabelo. Olha isso. Tá brilhando muito. E assim, tá um toque de seda, assim. Meu Deus, eu não consigo nem explicar pra vocês. O toque que tá o cabelo, assim, tá muito maravilhoso. Eu sinto o cabelo reconstruído, mas com muita leveza, assim. Do jeito que eu gosto mesmo. Sabe, o cabelo tá muito no leve. Diminuiu bastante o volume. Também de fazer esse procedimento de esfoliar o couro cabeludo. Porque, ó, os cabelinhos, esses cabelinhos novos, ó, tudo aparece. Fica tudo, assim, bem mais baixinho, mais realinhado também. Eu gosto muito. Isso ajuda demais esses cabelinhos novos a desenvolver. Porque você realmente desentope seu couro cabeludo. É sempre legal também aplicar um tônico no couro cabeludo sempre que fizer essa esfoliação. Hoje eu apliquei, esqueci de mostrar, mas eu apliquei esse aqui na raiz, tá? Só na raiz do cabelo. Esse aqui da Kerastase, da linha Gênesis. É maravilhoso pro couro cabeludo. E não pesa, não pesa a raiz. Mas, gente, olha o tratamento. Muita qualidade, muita qualidade mesmo. Reconstrução sem peso. Super profissional. Tenho o que falar, assim, o cabelo tá perfeito. Olha essas pontas. E olha que as minhas pontas, né, faz muito tempo que eu não corto. O meu cabelo tá totalmente sem corte. Precisa cortar muito. Mas deu conta, assim, ó, de tratar muito. Deixar minhas pontas muito, muito bonitas e tratadas. Mesmo estando aí sem corte. O cabelo, olha que delícia que tá esse cabelo, gente. Minha não pesa, gente. De maneira alguma, pesa os fios. Assim, não tem como não dar nota mil, né? Nota 10 mil. Maravilhoso e super potente. Super profissional esse tratamento. Fico por aqui com a minha rotina, então. Muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Compartilha muito esse vídeo. Eu gravo mais e mais rotinas diferentes pra vocês, tá bom? Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL